A Sempre Viva Que me deixe, ó Bela Ó Sempre Viva Me será na mente Nas pétalas de ouro Que esta flor ostenta Lei o protesto De um amor ardente Nas pétalas de ouro Que esta flor ostenta Lei o protesto De um amor ardente Se a flor mimosa Desbotar não pode Mesmo dos anos Ao poder nefando Ao ser unido Viverei com ela Beijando as pétalas Morrerei-te amando Ao ser unido Viverei com ela Beijando as pernas Morrerei-te amando Amor tão puro Com meu sonho arcanjo Vejo exalar-se Desta flor divina Desta flor divina Oh seja embora Meu amor um crime Hei de adorar-te Como a flor me ensina Oh seja embora Meu amor um crime Meu amor um crime Hei de adorar-te Como a flor me ensina A sempre viva Que me deste, ó bela Oh sempre viva Oh sempre viva Miseradamente Nas pétalas do ouro Que esta flor ostenta Leio um protesto De um amor ardente Nas pernas do ouro E essa flor ostenta Leio um protesto Leio um protesto De um amor ardente Amém.